Este cheesecake é delicioso, não leva açúcar, não tem glúten e ainda é vegan. Bom, a base só leva 3 ingredientes. São 150 gramas de tâmaras, que metemos a demolhar de um dia para o outro, 200 gramas de flocos de aveia e uma colher de sopa de agave. Escorremos as tâmaras e vamos processá-las até criar uma pastinha. À pasta juntamos a aveia e o agave. Envolvemos tudo até criar uma massa consistente. Deitamos esta massa numa forma e calcamos bem de forma a cobrir toda a base. A forma que eu utilizei foi de fundo amovível, mas podem utilizar qualquer tarteira, só não podem a desenformar. Reservamos no frigorífico enquanto fazemos o creme. E para o creme, utilizei 400 gramas de leite de coco, meio copo de cajus, que também estiveram a demolhar durante a noite, uma colher de sopa de óleo de coco, uma colher de sopa de essência de baunilha, um copo de frutos vermelhos, os meus estavam congelados, mas podem utilizar frescos, uma colher de sopa de agar-agar e meio copo de agave. Comece por processar os frutos vermelhos, até obter um puré. Reserve. Depois escorre os cajus e mete-os no processador, até obter um creme denso, com a consistência mais ou menos da manteiga de amendoim. Vou levar ao lume, o leite de coco e o óleo de coco. Envolve e quando começar a ferver, junte o agar-agar. Deixe ferver durante 5 minutos, sempre a misturar. Junte esta mistura ao creme de cajus, assim como a essência de baunilha, o agave e o puré de frutos vermelhos. Envolve tudo e depois é só ir buscar a base ao frigorífico e deitar por cima. Dou umas batidinhas com a forma no balcão, para perder as bolhas, e coloque no frigorífico até solidificar. O agar-agar solidifica super rápido, demora entre meia a uma hora. Para desenformar, passe uma faquinha em torno de toda a cheesecake, e com ela descolada, é só puxar a forma. Podem divertir-se a decorar a vossa cheesecake, eu utilizei morangos e folhas de hortelã. Mas o que importa mesmo é divertirem-se a comer. Aproveitem e bom apetite!